Olá, eu sou a Maria. Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o João. E somos da Tropa 7 Moscavide e Via Longa. Estamos no subcampo de C e até agora tem tudo corrido bem. Acho que tem sido uma experiência fenomenal, uma coisa que só se vive uma vez. E achamos que a reciclagem é uma coisa bastante importante, que, independentemente do país, todo o sítio deve-se conter algo para reciclar, algum sítio para ter. Enquanto nos Estados Unidos, nota-se bastante a diferença entre Portugal e os Estados Unidos na reciclagem. Acho que também uma forma boa de nós percebermos um pouco mais sobre o ambiente era a treehouse, que existia e que nós também, pelo menos eu fui lá ver e também era uma experiência muito gira porque nos mostrava também energias renováveis e formas de reciclar. e como estávamos também com a gente dos outros países era perceber que também eles também têm um pouco dessa nossa mentalidade e também poder partilhar essas ideias. Eu acho que o problema é que as pessoas só se aperceberam que deve haver reciclagem e deve haver aquela preocupação do mundo agora porque o mundo, agora, nota-se mesmo que está a morrer. Só que nós vamos fazer isso ao longo da vida toda. Acho que deve ser uma rotina, que é reciclar, porque nota-se bastante a diferença que é, de repente chove e depois fica sol e é uma coisa bastante estranha. Também a temperatura não ajuda. Por exemplo, nós nos primeiros dias que estivemos cá estava frio, hoje de manhã também estava muito frio e agora está um calor. Como é que isto é possível? dar tanto calor e depois dar tanto frio e depois tanta chuva e depois tanto sol. Acho que isso nunca deveria acontecer com ninguém porque toda a gente tem direito à vida, toda a gente tem direito ao mundo que todos temos e há pessoas que não, que isso não acontece. Acho que toda a gente fala sobre o assunto, mas toda a gente acaba por cometer ou por gozar, imagina, com as botas que o outro traz ou com os olhos que aquela pessoa tem. E eu acho que é uma coisa que tem a ver connosco. Nós é que temos de melhorar por nós. E acho que depois, quando se tem a ofensa, leva-se sempre para algo pior e não deve ser assim. Mas quanto ao que acontece em campo, eu acho que não é algo que também acontece tanto. Porque acho que também somos todos também... Somos todos irmãos. Todos reunidos por um só objetivo. Exatamente. E a roupa também é algo que nós é muita farda. Também não ligamos muito a isso. Não há o gozar. E quanto ao programa Safe From Harm, eu tinha uns amigos ISTs que eles a viram para cá falaram. Achei que ia ser uma coisa muito mais rigorosa e até... Porque eles diziam que não podiam bem falar connosco, que tinham de estar sempre... Havia pessoas que tinham de estar sempre a olhar para eles. Mas eu acabei por achar que é alguma coisa que até fez sentido. Porque agora nós podemos todos conviver e há regras. Eu não achei que fosse algo muito... Acho que... Existem os limites. Existe. Nós podemos nos divertir, mas também não podemos fazer coisas como chamaram-nos às outras pessoas. Porque há pessoas que dizem palavrões a outras porque as outras pessoas, quando não são do mesmo país, não vão perceber o que é que nós estamos a chamar. E acho que isso nunca devia acontecer. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto